Eu, Diogo, te recebo, Nájila, por minha esposa. E lhe prometo ser fiel, amar e respeitar, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de nossa vida. Eu, Nájila, te recebo, Diogo, por meu esposo. E lhe prometo ser fiel, amar e respeitar, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de nossa vida. Eu, Nájila, te recebo, Eu, Nájila, te recebo, Amém. 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 Receba essa aliança em sinal do meu amor, da minha fidelidade. Que Deus me ajude a viver e a cumprir essa promessa. Amém. Receba essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Que Deus me ajude a viver e a cumprir essa promessa. Que Deus me ajude a viver e a cumprir essa promessa. Que Deus me ajude a viver e a cumprir essa promessa. Que Deus me ajude a viver e a cumprir essa promessa. Amém. 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 Amém.